E a Casa MySpace do Brasil tá de volta e agora sim a gente vai ficar conectados até o finalzinho. Mas antes, vou bater um papo com esse grupo aqui, ó, maravilhoso, preto no branco. E aí, meninos, tudo bem? Bem-vindos! Tudo bom, tudo ótimo. Salve, salve, família! Olha, salve, família! E o sucesso de vocês se deve ao web, né? A gente tem vivido num tempo onde a nossa música que a gente lançou há quase um ano e pouquinho, mais ou menos, a gente chega com um projeto a quase 200 milhões de visualizações. Uau! Então, ó, pra você aí de casa, vamos curtir mais um pouquinho da música? Então é com vocês, preto no branco. Novo dia, mas será Alegria no olhar É pra você Que tenha uma esfera vida A testesão que é a saída Amém, tudo pode acontecer Tenha fé, força e fé na vida É, e daqui a pouquinho a gente tem mais preto no branco. E agora eu vou falar com um dos maiores influenciadores das redes sociais Gente, vocês são um sucesso, hein? Vou apresentar primeiro aqui as irmãs Nina Secrets e Fabi Santina E, claro, o nosso Gabriel Contijo, né, gente? Quem não conhece o sucesso? Gabi, você é um dos maiores influenciadores das redes sociais Obrigado! E vocês também, né, meninas? Agora, conta pra gente Muita gente, hoje em dia, tá usando as redes sociais pra sair por aí, pra se divulgar Só que tem muita gente que não consegue alcançar esse ápice que vocês alcançaram O que vocês acham que tem que ter de diferente pra conseguir isso? Olha, eu acho que é muito da personalidade também Acho que ter um diferencial é importante Então, eu falo de maquiagem assim como muitas meninas na internet falam Mas o que tem esse diferencial é a minha personalidade, meu jeitinho de fazer Tu acha, assim, então, o seu jeito de explicar como fazer uma maquiagem é o que ativa as pessoas, né? É, com certeza Ah, legal! E o seu? É, eu concordo com ela Eu acho que a personalidade, quando você coloca a personalidade no que você faz Ela te diferencia dos outros Você, Gabriel, conta pra gente O que que tá rolando sobre memes? É isso, Gabriel? É, tem muito, né? Vocês tão causando com isso, né? Porque eu acho que é, tipo, um formato mais fácil e irônico de conversar Então, acho que as pessoas tão vendo a partir disso uma forma interativa Tipo, não tão tradicional Ou tradicional, porque tá, né, muito sendo usado Que vão pra se comunicar, assim, é divertido, entendeu? Agora, uma pergunta pros três Não, gente, é só você ter uns 15, 20, 30 mil seguidores no Instagram Seja uma pessoa que é considerada com credibilidade Vocês concordam com isso? Realmente, a internet tá aberta pra qualquer um tá presente nela Mas quem vinga, né, não é tão fácil Tava louca pra falar aí, ó Eu acho que números não são, não querem dizer credibilidade É, a credibilidade é a veracidade que você passa nas informações Exatamente Então, eu quero saber, todas vocês, vocês têm algum blog que vocês seguem pra pegar dicas, por exemplo, de maquiagem, cabelo, como se vestir? E até como se portar? De maquiagem eu tenho Eu sigo a Viki Seridora, sabe? Olha que maravilhosa Eu adoro, acho ela maravilhosa, incrível Acho ela linda, ela tem dicas incríveis de fora Vai nos desfiles Eu adoro ela Você procura, Júlia? É, eu não tenho nenhum específico, assim, que eu sigo Mas eu adoro assistir tutorial de maquiagem Às vezes você quer fazer alguma coisa diferente Aí vai lá, procura, dá um Google, sei lá Um delineador diferente, né? Alguma maquiagem pra uma noite, assim, especial Aí eu assisto tutoriais, assim Agora eu quero saber das meninas aqui pra cá Ó, a Vitória, a Pathy Vocês, vocês sonham em entrar pra esse meio? Ter um canal? Não, na verdade, assim, eu não sonho em ter isso, não Mas acaba que hoje em dia Isso é igual você falou, né? É uma referência O Pathy tem um canal, né, Pathy? Na verdade, não é meu Me convidaram, Modus TV Gravei até pro Paulo Borges São Paulo Fashion Week Fiz umas matérias de backstage Mas, claro que a gente tem vontade De se expressar de uma maneira diferente Do que eu tenho vontade Mas, por enquanto, foram só convites Ah, que bom E vocês, meninas? A gente que vive nesse meio da moda Como modelo Dicas de como cuidar do corpo Maquiagem Eu acho que isso é super importante Então vamos agora pros super experientes E vocês, conta um pouquinho pra gente Vocês acham que hoje em dia Estar conectado é importante? Principalmente pra você em revista Tudo mudou O jeito que a gente fotografa Os estilistas começaram a desenhar Mudou o jeito que a gente trabalha Isso, por exemplo, agora Nós fazemos editoriais Que só são vinculados no site Então eles são só fotografados De outras formas Vendidos de outras formas Doutudo, né? Ô, Paulo e Paula Vocês acham que esses influenciadores digitais Aqui, ó Essa turminha Tá tomando conta do espaço da moda? Que nem na São Paulo Fashion Week, por exemplo? Acho que tudo se convive Por exemplo, São Paulo Fashion Week É a única semana de moda no mundo Que acreditou no digital Antes de todo mundo Então desde 2001 A gente já transmite Os desfiles ao vivo pela internet Isso muda Porque você não tem mais uma coisa Que só te vai a informação Agora vai a informação Vem uma resposta Aí cria um diálogo Cria uma briga Nossa, polêmicas É tudo muito rápido, né? Muito rápido Na verdade O interessante é ter Para complementar Porque acho que os blogueiros profissionais Que agora vai ter uma peneira aí E vão ficar só alguns Que realmente são Sabem blogar Que é uma coisa diferente Do que você estar na rede social É uma coisa Agora você ter isso Como um potencializador Do seu trabalho Isso é uma realidade Que hoje Se você tá num mercado de trabalho Você não pode simplesmente falar Hashtag não vou participar As suas modelos são top models Você acha então Que além de elas serem top models Fora das redes sociais Elas tem que ser tops Nas redes sociais Eu acho que a rede social Não vai dizer Se elas são Super models ou não Eu acho que tem modelos Por exemplo Vou entrar no clichê De falar de Gisele de novo Vamos lá Eu não acho que Tem modelos Que tem mais seguidores Que a Gisele Pra mim não significa Que essas modelos Que são mais seguidores São melhores que ela De jeito nenhum Uma modelinha perder o trabalho Porque ela postou No Instagram dela Uma foto fumando Por exemplo Jura? Então realmente A rede social Tá decidindo Se a modelo pega o trabalho Ou não Ah, ótimo Então é já isso Que eu quero perguntar Max, vem aqui com a gente também Eu acho que o que atrapalha No meio É você copiar Um carimbo já feito No caso dos maquiadores Tipo você fazer um esfumado Um batom e um blush Uma tensão de quem? Desculpa Eu gostei disso Entendeu? Então você tem que trazer a novidade Clientes gringos Às vezes Eles vêm pra cá Eles te conhecem Através do próprio Instagram Eu continuo trabalhando com eles Então acho que não tem me atrapalhado Você também entra nas redes sociais Pra procurar referências Ou você nunca parou pra pensar? Olha, eu sempre fui muito ligado à internet Olha, que ótimo Rede social Acho que eu fui o primeiro Fotógrafo a usar digital Primeiro até o site Primeiro a sacar o Instagram Como uma ferramenta de trabalho Você tem que Dar muita informação Pra quem tá Seguindo Continuar seguindo, né? Vou incluir então a Bárbara e o Léo Vem aqui também Vem vocês dois aqui, ó Quais são os critérios Que vocês usam Pra divulgar mais? É um mix, na verdade Mas como ele falou Modelo não tira o trabalho Do influenciador Influenciador não tira o modelo Modelo e modelo Ele falou que Uma modelo perdeu o trabalho Por causa do cigarro Sim A modelo perdeu o trabalho Porque ela posta um monte de foto no Lama Jura? Às vezes a sua marca Não tem Não quer ver aquilo Não quer essa imagem, né? Não quer essa imagem Então meninos Conta pra mim Vocês já pensaram em ser Um digital influencer Abrir um canal? Pensar? Nunca pensei não Mas eu gosto de mostrar Meu dia a dia Assim, pras pessoas Acho que o pessoal gosta Daquela interatividade De ter com o modelo E tal Seu alguns canais, sim Eu acho muito bacana isso Apesar da gente não ser bem famoso Tem muita gente que se interessa Por nosso trabalho Você é Maide? Eu fico olhando Às vezes alguns canais E eu penso Nossa, por que não eu? Sabe? A gente tem que acreditar mais na gente Então boa sorte pra vocês Porque vocês tem futuro Isso é fato, né? Agora vamos lá pra culinária Porque agora esse cheiro já Ai gente, me pegou de jeito Esse prato é um pametier Com aioli Ao molho de roti Como eu estava falando Que foi um senhor que acabou Querendo descobrir a propriedade da batata E não conseguiu Descobrir essa propriedade Na cura da tuberculose E acabou criando esse prato Que ficou um dos pratos mais famosos da Fran Gente, ó Aqui tem vários garfos Porque os pratos são bem grandinhos Ó, Paulo O meu, o seu Pode vir, gente Peraí Vou te comer primeiro purê Nossa Pode gritar? Pode Gente, pra quem quiser receita Maravilhoso, né? Tá aí nas nossas redes sociais É só entrar lá Adorei o papo E agora vamos curtir mais um pouquinho De preto no branco É com vocês E nesse clima gostoso Que a gente vai pro game mais divertido do Brasil Com vocês Beijo! Tchau! 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 Vem, 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 vem! Seja bem-vindo ao Conexão! E ela só é o mais bonito do Brasil. Gente, agora quero saber de uma coisa. Vocês estão gostando da casa mais fashion do Brasil, né? Ela tá bombando. Só mais gente renomada de todos os nomes altíssimos. Juro, é surreal. Que bicho! Ai, tô amando também. Eu imagino. Não é, meninas? É verdade? Mas agora eu quero ver a confusão aqui no palco. Quero ver vocês se divertindo, pulando, gritando. Muita briga. O nosso líder de hoje é o vítory Uzi. Uzi! Ae, moleque! Rapaziada! Oh, meu Deus! Você lembra que você falou assim? Tu ia apontar o cabelo. Só essa, mas agora... Domingo passado você falou, não falou, gente? Falou, falou, falou. Mas se eu perdesse respondendo. Não, não, pera aí. Se tu perder, tu vai fazer uma mexinha. É, ele falou que se eu perder. Se eu perder, tu vai fazer uma mexinha. Galera, domingo que vem, ó. Eu prometo acertar. Prometo, mas é uma promessa que eu vou acertar tudo. Quando? Tem que estudar, meu filho. Domingo que vem eu vou tentar acertar tudo. Você vai acertar tudo? Tá bom. E se tu não acertar? Se não acertar? Calma, vamos pensar. Faz aí já uma promessa. Você vai acertar, elas perdoam a... Vira, você nunca acerta. Você faz o que? Você vai raspar o cabelo? Não. Tem que dar um peixinho. Vai tirar o cabelo. 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 Você falou tudo. Você falou tudo, meu filho. Agora você vai perder o cabelo. Vai, aê. Você é o bichão lindo, hein, doido. Representando as nossas gatas, Aninha, a nossa líder. Mais um Domingo comandando. Será que vocês vão levar a melhor novamente? Com certeza, né? É. Vamos lá, está oficialmente aberto o nosso Tommy Bomba. E começando já com o Zeca mais no meio do palco. Posicionado, primeira dupla. João contra Lívia. Aê, João. O segredo não. Pra João e Lívia. Prestem atenção neste vídeo. Aí, o telão. Isso aí é um Fireball que cruzou o céu de uma grande capital brasileira na noite de 11 de junho. Onde os habitantes da cidade puderam apreciar essa bola de fogo? A. Vitória, Espírito Santo. B. Brasília, no Distrito Federal. Ou C. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Valendo! Ah, moleque! Começou bem. Esse é vencedor, vai. Começou bem. Começou bem. A, B, C. Então. A, B, C. A, B, C. Ah, moleque. Aí sim. Na Vitória. Metralhadora já, vai. A cara dele, olha a cara de desespero dele, gente. Você está certo. Tá? Não. Tá certo. Certa a resposta. Começou bem. A Lívia. Vem, moleque. Amiga. Não começou bem. Nunca, né? Nunca, né? Nunca, né? Nunca. Nunca, né? Que abundância, meu irmão? O que acontece, Lívia? Não sei. Eu não consigo passar rápido. Lívia é o mal, Lívia. Calma. Vai lá, Zé Cavallo. Ai, meu Deus. Vai, Zé Cavallo. Ali, ó. Premiada. Premiada ali, hein? Premiada ali, ó. Quem é o cantor? Ixi, nossa senhora. Quem vai numa fria, porque vai levar um pau. Vem, não deixa nada não aí, moleque. Vamos lá, vamos lá. Boa. Valeu, boa, boa. Eles combinaram, né? Sei, pode ser. Apaga o meu fô, agora é mais ou menos isso. Vamos lá, gente. Próxima dupla, Ana Carolina, a nossa líder, com o Thiago. Aê, Thi. Aê, Thi. Aê, Thi. Representa. Representa, moleque. Prontos? Vamos lá, gente. Nós já estamos no inverno e quero saber. Por que algumas vezes o corpo dói no frio? No telão pra vocês. A. O vento gelado tem uma ação cortante que provoca dor. B. Os músculos se contraem para manter a temperatura do corpo. Ou C. As articulações travam quando estão geladas. Valeu. Oi. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. É, letra B. Ela é rápida. Letra B. Os músculos se contraem. Vocês acham que é isso, gente? Ela acertou. Acertou, né? Então, ponto pras nossas gatíssimas! A gente começou bem e você dá uma gatinha. Calma, tá empatada. Tá empatada. Tá empatada. Vamos lá. E aí, Ana? Qual? Tiff! Fugiu. Ele... Ele gosta. Ele vem por baixo do negócio. Qual o diferenção? Vai! Vai! Fica aqui no vento, hein? Ai! Nossa! Vai, Leandro! Tome! Fortinha, Thiago! Você quer tomar torta? Capricha, hein, Ana? Ai, Ana, você é líder, né? Você pode caprichar. Ela tá com muita moral, Aninha. Ó, que bonita essa torta! Não, você não vai fazer isso. Ó, que fofa! Solta linda, colorida! Coloridinha! Celebosta! Que maldade, velho! Ó, o Dolce Kel fez nada! Tá bom, tá ótimo! Assim? Boatinho! Claro, nem vem! Vamos lá! Posiciona aí Julian de um lado e Letícia do outro! Vai, Julian! Tá nervoso, tá? Quem é? Quem é que vai ser agora? Ai, gente, ó, só quero falar uma coisa pra você aí de casa. Fica ligadinho, porque a partir de julho, a conexão vai estar com uma cara nova. Três anos. Três anos. Tá legal demais, hein, Henrique? Desafios novos. Uh! Tá incrível, tá incrível! Ó, enfim, tem muita novidade especialmente pra vocês, então acompanhem tudo. Vamos lá, pra mais uma perguntinha. Quais dessas plantas tem o efeito calmante, já comprovados pela ciência, quando ingeridas em chá? A, guaco e pitanga, carqueijo e goiaba, hortelã e camomila. Valendo! Ai! C. C, C. C, C. Hoje tá aqui, tá frio aqui. Acho que é o frio, né? Tá frio aqui. C. 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 Jacob. C. 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 Você não olhou nada a ele, né? Nada, nada. Se deu bem, hein? Vamos lá! Silvia de um lado contra Digo! Vai, Enéas! Ó, o time aí! O Enéas, que que é isso? É brincadeira, hein? O Enéas vem... Ai, gente, eu tô risada só de olhar pra cara dele. E a trancinha? Você viu a trancinha? É o Thor! Ai, é isso que tá diferente! Nossa, adorei! Que incrível! Vamos lá, gente! Quais são os animais monogâmicos, ou seja, que mantêm apenas um parceiro ou parceira durante toda a vida? Nossa, isso é raro, hein? Vamos lá no telão pra vocês! Cisne branco, águia de cabeça branca, arara vermelha pequena, pinguim imperador. B, leões, bônobus, coelho e marsupial. C, peixe gupe ou lebiste, né? Elefante marinho, hamster e chimpanzés. Valendo! Caraca! Ela tava... Silvia... Como assim? Renatinha! Silvia... Eu vi você olhando pro lado. Só que tem dois poréns aí. Ela respondeu cisne branco, águia de... Nossa, gente, jura... Eu vou falar, eu vou falar. Vai falar. Eu falo. Certa resposta! Correto? Vai lá, Silvinha. Mas a Silvia geralmente acerta. Potência! Rapaziada, vamos reagir aí, mano. Rapidez, ó. Sempre assim. Vai lá, Silvinha. Vai lá, Silvinha. Vai lá, Silvinha. Capricha nessa bomba. Vem, 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 vem. Aqui, ó. Digo... Torta dupla, Digo. Olha isso, segura aí que faz... Não, vai. Vai lá, torta dupla. Aninha, dá pra dar uma na cabeça e outra na barba. Aproveita. Que é isso, meu filho? Calma. Vai lá, Aninha e Silvia. Não estraga a trancinha dele, não. Não estraga a trancinha dele, não. Não estraga a trancinha dele, não. Tá tão bonita. Nossa, a torta dele tá incrível. Tá muito bonita. Quem foi o responsável por você? Pela trança? Quem fez, não? Vai calipou. Gente, tá maravilhoso. Eu amei. Tá style. Tá style. Parabéns pro nosso cabeleireiro. Boa, parabéns. Calma. Isso aí. Pronto, já saiu resmungando. Vamos lá. Júnior, de um lado. E a Lissa, representando nossas belas. Tá aí, Júnior. Vamos lá, Júnior e a Lissa. Agora é com vocês. Vocês vão animar o nosso palco, que é um desafio musical. Ah, moleque. Cantor MC G15. Vocês conhecem? Aperta isso aí. Vocês conhecem? Tu já sabe qual é, né? Olha só a dica. Vai. Presta atenção. Você de casa arrasta tudo que você vai querer cantar e dançar. Calma, gente. Deu onda. Meu Deus. Valendo. Me deu onda. Olha o telê inteiro. Me deu onda. Me deu onda. Me deu onda. Você sentando, mozão, me deu onda. Que vontade de te ter. Me deu onda. Você sorriso. Me dá onda. Você sentando, mozão, me deu onda. Que vontade de te ter, carona. O pai te ama. O pai te ama, que vontade de te ter Baroda, eu gosto de você fazer com o meu filho O pai te ama, é, o pai te ama O pai te ama, é, o pai te ama Agora... 3, 2, 3 Uuup Meu amigo é você, mozão Vai, mozão! Agora o Júnior, vem cá Júnior! Júnior, volte! Caiu ou não? Aqui, ó, gente, caiu! Nossa, olha o que eu achei aqui, hein? Volta! Toma, toca, pega lá, Alissa! Ufa! Vai, Alissa, sem dói nem pedaço Achou que ia escapar da garçã, né? Cara, quase que você sai ali pela tangentezinha Vai lá, Alissa, capricha! Nossa, no primeiro, beleza! Beleza! Ela parece que vai ser doidinha, mas no final ela faz um estudo Que traga, né? Que traga, né? Que traga! Não, 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 não mereceu Só porque você mereceu, Júnior Porque você... Opa, o que é isso, gente? Nossa, que maluco! Falou que o meu motor já tá apertado ali Olá! Ola, quem será? Olá! Ola, quem será? Nos próximos mestres me southeast A Lissa é você. Cara, que sorte, hein? Ó, o castigo, se você errar, é uma super torta. Vamos lá, gente. Pergunta só pra você. O fundador da Wikipedia inova mais uma vez. Jimmy Wallace lançou o site para combater a profusão de notícias falsas, boatos de notícias e vídeos velhos que são relançados como novos na internet. Qual é o nome do site? A Weak Tribune, B True Tribune, ou C Weak True. Com você, Lissa. Eu não faço a mínima ideia, mas... Chuta! Eu vou chutar na A. Nossa... Por que você chutou na A? Ô, por quê? Por quê? Quem te falou? É um chute, eu não sei por quê. Por que você chuta? Quem falou? Não entendi. E pior é que ela acertou. Pior é que ela acertou. E isso é duro. Certa a resposta, Lissa. Se livrou da tonta. Cara, foi um chute de vocês. Você é o bichão mesmo, hein, doido. Vamos lá, João Almeida agora de um lado contra a Priscila. Vai lá, Pri, Pri. A Pri já está posicionada aí. Ai, gente, eu tenho mais um desafio pra vocês. Um desafio musical. Ó, presta atenção, hein? Esse cantor. Ai, eu amo ele. A Pri nunca sabe, mas ela acaba cantando, porque passa pra ela. Ó, Wesley Safadão. Ó, presta atenção. Wesley Safadão. Olha a Letícia. Olha a Micaela se posicionando. Olha a Micaela se posicionando. Ó, você tá vendo, né? É. Então, vamos lá. Wesley Safadão, a dica é... Mamãe passou pimenta. Aí, aí quebra minhas pernas. Aí, eu não sei. Valendo! Vem! Nossa, ele sabe. Quatro, três, dois... No lugar de açúcar, mamãe passou pimenta. Ah, moleque! Aê! 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 O nome da música é fácil, né? Ah, não chora, não chora, não chora. Peraí, gente, vamos ver o replay rapidinho. Não, continua cantando, viu? Roda aí. No lugar de açúcar, mamãe passou pimenta. Ah, moleque! Aê! Aê! Olha, além da sua mãozinha aí, que a gente viu, você cantou tudo errado, amigo. Não! Bota pras gatas! Nossa, que será? Não canto errado. É o bicho mesmo, hein, doido? Quem é o cantor? Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Donnie. Vamos, mané da sua, porque a mamãe passou pimenta. Ô, o Wesley safadão tá decepcionado em casa, mano. Desculpa aí, senhor. Vem, vem, vem. Desculpa aí o papelão, Wesley. Não foi a nossa intenção. Donnie. A Michaela falou que é fã dele. Você é louco, cachoeira. Ô, amigo Wesley, foi mal aí, tá? Ele tentou. Vai, essa cavalo. Ai, que jantada. Agora vai pra lá, bicho. Vai se posicionando. Ai, contra a Michaela. Vai, Michaela. Mostra pra que você veio. Vai arrumar nada. Vai, o quê? Cuidado, hein. Ô, Yudi, ela é boa. A Michaela é boa. É nada. Ela é rápida, é diferente. Ela é rápida. Só fachada. Ela é rápida. É que eu tô falando com a Renata, Renan, e não com você. Então você fica na sua e você não se intromete, tá? Pelo amor de Deus. Não começa você. Você viu como ela me ama? Todo programa ela quer brigar comigo. Todo programa. Ele gosta. Sim, porque é amor. Quem direcionou a palavra pra você? Calma. Você não veio aqui brigar com o meu amigo, tá bom? O que é isso? Vai, bate o pé. Ai, gente, bora. Eu vou pra pergunta logo. Gente, produção, põe a foto aí no telão pra eles darem uma olhadinha, senão eles vão se matar aqui. Olha aí, gente. O evento da foto aconteceu em uma cidade de Michigan, nos Estados Unidos. Mais de 1.300 pessoas se reuniram para bater um recorde que conseguiram. Qual foi o recorde que conquistaram? Opção A. Maior número de pessoas expostas ao sol. B. Maior número de pessoas vestidas na praia. Ou C. Maior número de pessoas fazendo anjos de areia. Vai, Micaela! Valendo! Vai, moleque! Eud? Resposta C. C? C? Será? Ela acertou! Vamos ver no talão, então! Metralhadora! Gente, que fofo! Era mesmo! Um monte de anjinho! Ponto pros gatos! Ó, no ritmo! Nossa, você tá... Nossa, ele pegou a bomba mais cheia do negócio! Coitada de você! Ah, eu vou até aqui atrás pra não me molhar! Cadê o Yudi? Vai lá, Vitor! Vai, Yudi! Ele falou que ia acertar tudo de propósito! Vai, Yudi! Vai, Yudi! Explode! Au! Nossa, eu vi um disquinho, hein? Ah, que tremeada ainda por cima! Já se foi! Ui, ui, ui! Ele sempre erra! Hoje que ele podia acertar... Errar que ele é líder, ele acerta! Ah, mas no final, né, meu filho? Não, e ele também não quer pintar o cabelinho de loiro, né? Preta, né? Ele vai dar o máximo dele hoje! Vai ser o mais legal, né? Se tiver que pintar! Sei lá, esse seria o máximo! Bem, Yudi! Capricha, hein? Capricha! Ah, que doada, gostosa! Ah, doce, caramba! Difícil! Vai, nem foi tão ruim! Carinhoso na medida certa! É! É isso aí! É carinhoso! Vamos lá! Ajuda a mim pra ela! Enquanto isso, o Renan vai pro público contra o Júlia! Vamos reagir, rapaziada! Vamos lá, Renan! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Reagindo! Ambos os lados, né? Porque vocês estão... Nosso filósofo, René Descartes! Presta atenção, Júlia e Renan! Vamos! Uma mulher no Colorado, nos Estados Unidos, deu o queixo de furto em sua casa. Ao checar as imagens de monitoramento, a mulher levou um susto! O que que invadiu a casa dela? No telão, uma gangue de adolescentes, uma matilha de lobos ou um urso? Valendo! Vai errar! A, B ou C? Essa mão mole? Ah, eu vou na loucura, eu vou na C. Ass! 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 A loucura até parece! Eu vou pro meu lugar aí na frente, já, calma aí. Até parece! Ai, que loucura! Ai, que badalo! Porque é ponto das nossas gatas! Ai, que loucura! Que badalo, que loucura! Que louca! Vai calipar! Vai calipar! Opa! Tomar banho de sal grosso! Vamos tomar banho de sal grosso, Renanzinho! E aí, meu filho, calma! Pô, vocês tão ganhando um monte, velho! Fala, Julinho! Foi boazinha demais, hein, Julinho? Nada! Nada, olha que sonho! Valeu! 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 Meu Deus, meu Deus! Meu Deus! Super Torta é verdade, né? Super Torta! Mega Torta! É verdade, hein? Que parceiro vocês, hein? Que parceiro! Olha que bonitinha a nossa Super Torta, gente! Que papelão, hein? Honestidade! Mostra aí para as câmeras! Nossa, Renan! Mostra para a câmera na Super Torta! Olha só! Rainbow Pie! Compensão das rostas! Arregaça! Essa rostra tem receita, Ju! Ela não vai? Mega Torta! Mega Torta nele! Ué! Ué! Tô tranquilo! Bonitinha! Super Torta não! Ela gastou menos a Super Torta do que aquela Torta pequena! Tô ótimo! A gente vai se vingar dessa Super Torta! Vai lá, Bruno! A Letícia já tá aí, ó! Se vingar do quê? Se ela nem fez nada! Você quer causar! Ele quer causar! Quer causar! Quer causar! Quer causar! Quer causar! Agora, Bruno contra Letícia! Excelente! Ó, mais uma foto pra vocês ali em telão! Podem prestar atenção! Esse é o Festival das Cores que acontece no final de maio em uma cidade próxima a Barcelona, na Espanha! O Festival das Cores é baseada numa tradição indiana conhecida como Holly! O que celebra o Festival das Cores? A, a vitória do bem sobre o mal! B, a diversidade de gênero! Ou C, a chegada do outono! Valendo! Ah, meu Deus! A letra A! A vitória do bem sobre o mal! Adoro essas músicas! Certa resposta! Nossa! Vem, vem, vem. Ele gosta! Vem, vem, vem... Vem, vem, vem... Vem no ritmo da música... Vem, Vem... Tem que ser rápido ali! Agilidade, pô! A vingança da Letícia. A vingança da Letícia agora, hein? A vingança dela, tadinha. Semana passada que ele deu no meu cabelo. Nossa, Letícia, no Max, desempregada. Não teve nada, não teve nada. Não, 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 não. Essa é da outra. Já tava isso aí, gente. Já tava, já tava. Não teve nada, vai lá. Não foi dessa vez. Que livramento. Não foi dessa vez. Só porque ela queria se pingar, né, gente? Ó, meu Deus do céu. Mas calma, gente, ó, você aí de casa, não esqueça, a partir de julho, nós teremos uma conexão com cara nova, novos games e muita novidade. Então fica aí, ó, acompanha em tudinho. E agora, Vitor se posiciona, hein? Vá lá, Vitão. Contra a nossa Bruna, Bruninha, que foi estreia dela no vídeo passado. Ela não se deu bem também. Boa sorte nesse domingo, tá, Bruna? Ai, um desafio musical. Prepara-se. Ah, ele já tá acostumado. Espero valendo, hein? Cantor. Benjamin Neto. A dica... Vai que cola. Valentina. Ai, não adianta, vou mudar o nome, não vai ser mais Valentina agora. Ok? Vitor. Ah, também não rolou. Valendo, então. Ah, ninguém vai... Valendo, gente. Vai que cola. Ninguém pontuou, ninguém levou nada, porque ninguém sobe. Vamos lá, vamos pra próxima dúvida e próxima pergunta. Samuel contra Estelinha. Vamos lá, Samuel, Estela, se posiciona, hein? É certo, hein, bicho. Então, ó, prestem atenção nessa imagem que vai aparecer pra vocês no telão. Essa imagem foi feita na República Tcheca, recria a Batalha Épica dos Cinco Exércitos, descrita no livro O Hobbit, do mesmo autor da saga O Senhor dos Anéis, que foi A, J.R.R. Tolkien, B, George R.R. Martin, ou C, Bram Stoker. Valendo! Não, o que é isso, gente? Ah, não, agora até eu. Ah, não, gente, impossível. Estelinha, ela sempre acerta. Letra B. B? Errou. Eu falei, ela sempre acerta. Já falou. E a resposta correta é opção A. Obrigado. E, bicho. Finalmente, é choque. E, bicho. É a primeira vitória dele, eu acho, hein? O choque foi sensacional. Vai, Lázaro Cavallo. Primeira, vou estrear agora. Oh, choque, eu sou. Parabéns. Primeira vez que ele vai estourar uma bomba. Boa sorte, choque. Vai. Primeira vez. Como assim. Primeira bomba dele no programa, hein? Passa. Não acredito em nada. Eu não colo. Mas não, sim. Toma a torta. Adorei. Aí, ó, se vinga agora, mano. O choque. É meio difícil esse momento acontecer com ela. Aproveita. Uh, sim. Esse pessoal tá muito bomzinho hoje. Estão muito bons. Ah, quase pouco. Vai. Olha que legal. Olha que legal esse programa. Sarei. Cara, você perdeu a chance. Mas, querido. Queria ser bonzinha com ela. Bonzinha com ela. Bonzinha? Você foi? Queria ser bonzinha com ela. Você tá na esquema. Vamos lá, bicho. Vamos lá, Bicho. Vamos lá, Bicho. Vamos lá, Bicho. Iago contra Vanessa. Vamos lá, Vanessa. Vanessa e Iago, preparados? Eu tenho mais uma foto pra vocês no telão. Presta atenção lá, ó. A apresentadora do telejornal russo não esperava esse convidado bem trapalhão. Como podemos ver na foto, né, gente? Ela ficou um pouco à vontade com o cãozinho. Que bonitinha. Como ela justifica essa atitude dela? A. Disse que não queria pergar pulgas. B. Disse que teve medo de levar uma mordida. Ou C. Disse que prefere gatos. Valendo. Ah, moleque. Letra C, Renatinha. Será? Certeza. Por quê? É instinto natural. Ah, ok. Desculpa aí, instinto. É natural. Instinto natural. Nossa. É natural. Vou te falar o que é natural. Vamos lá, gente. Ponto pros nossos gatos. É, moleque, natural. Só vem naturalmente. Vem, Vanessa. Vem naturalmente. Tá frio, Mica. Tadinha. Balazzo é cavalo. Capricho, hein? Nossa senhora, essa bomba tá cheia. Protege, protege. Ai, vai nessa. Você não tem sorte com isso. Ainda pegou uma entrando numa fria. Caramba. Domingo passado? Isso, domingo. De novo. Deu mal. Deu mal. Tadinha, velho. Tá acostumando já. Vai, Mazzaropi. Joga essa água logo. Vai, Mazzaropi. Isso. Ae, moleque. A gente tá sorte com você, hein? Drop it like it's on. Isso, eu tô aqui no cabelo aí, velho. Buzi. Uma música de suspense no ar. Felipe de um lado e Natália posicionada. Vai, Felipe. Vamos. Gente, essa pergunta aqui é muito boa. Vai, doutor. Olha só, presta atenção. É muito legal essa. Um primeiro encontro romântico terminou mal para a mulher. Depois de ir ao cinema com a moça, o rapaz resolveu processá-la. Ele pede na justiça o valor do ingresso e de volta. O que será que essa moça aprontou no cinema, hein, gente? A, o primeiro beijo foi para o vizinho de poltrona do lado oposto do rapaz. B, ela não permitiu que ele comesse pipoca com refrigerante durante o filme. Ou se ela ficou o tempo todo trocando mensagens no celular. Valendo! Tchau, Nat. E aí. Vai, doutor. Tamo voando, tamo voando. Eu acho que é a C, eu vou chutar. Boa. Você acha? Acho. Na verdade, você acha porque tá essa onda de todo mundo, internet, celular e blá, blá, blá. Exatamente. Então, ponto para os gatos. Sim, doutor. Isso está ali, ó. Na frente do nariz. Corretíssimo. Aqui é nóis, mano. Pra quê? É que é que é que é terrorista. Vai, vai, vai. Gente, ó, logo, logo a gente vai ter novidades do Conexão. Conexão, explosão. Vai ser uma explosão de novidades. Quando ela se estirou por dentro do chão, quando ela liga a dedo do chão. Calma. Nada. Aê, que sortuda. Olha aqui. Ó, graças a esse ponto, está cinco para vocês. E sete para vocês. Não estamos chegando, não estamos chegando. Não estamos chegando, tá? É, elas não sorem nada, né? Gente, aproveitando o tempinho aqui, ó, eu vou fazer um recadinho rapidinho. Zé Cavalo, vem pra cá. Mica, segura pra mim um instantinho. Vem, Zé. Vem pra cá, Zé Cavalo. Vem, vem. Olha isso, Zé Cavalo. Ele é carente, tem que acompanhar ele. Ele é carente, obrigada. Galera, vocês sabiam que mais de 70% da população não consome a quantidade diária ideal de fibras? E esse suco aqui, ó, pode ajudar a complementar a quantidade de fibras necessária pro seu dia? Sabe o que ele tem de diferente? Tamarine Fibras. Tamarine Fibras é um mix de fibras sem sabor que você pode misturar no suco, na água, no café ou até com alimentos. Ele dissolve totalmente e ainda complementa a sua necessidade diária de fibras. Não é incrível? Tamarine Fibras. O complemento de fibras que faltava no seu dia a dia. Tamarine Fibras. E aí, Tamarine Fibras. Ai, vou dar pras meninas, gente. Toma aí que mais bem. Tamarine Fibras. Maravilhoso. Pra saúde. Muito bom. Vamos lá. Também quer, né? Gente, o que é muito bom mesmo, de verdade. Próxima dupla. Pedro de um lado e Sofia do outro. Ai, gente, que delícia essa música, né? Muito boa. Ó, vamos lá gente, mais um vídeo pra vocês no telão, acompanha ali. Que susto levou esse leão branco, hein? Os leões brancos são considerados sagrados no sul da África. Há pouco mais de 10 leões brancos vivendo em liberdade e são considerados mensageiros divinos. Por que essa espécie de leão é toda branca? No telão, A, envelhecimento precoce. B, são albinos, que é a ausência de melanina. Ou C, são leocísticos, uma anomalia genética provocada por um gene recessivo. Valendo! Gosta, gente, gente rápida. Letra é C. C. E a resposta está correta! Ponto para as nossas belíssimas! E elas estão com tudo! Vamos ganhar, tá cedo ainda, tá começando agora. Faz a cabala, ajuda ela! Com ela não, vai, vai! Você é louco, cachoeira? Com ela não, é muito explosiva. Com ela não, olha isso! Bora! Uma, uma! Entrando numa coisinha! Eu te garanto, nesse frio é realmente numa fria. Põe fria nisso! Boa sorte! Boa sorte! Uou! Na costela ainda! Na costela! Delicada essa! Entendeu? É uma torta, hein? Por ter fugido! Você viu, gente? Coitado! Coisa mais linda, aquela curva! Aquela curva! É porque a gente... Essa pessoa de casa, entendeu? A gente tem uma imagem aqui de trás completamente diferente. Ai, eles fazem uma cena muito longa. Basta o licuão, basta o licuão, basta o licuão! Muito bem-vinda! Vamos lá, então! Sarinha vai se posicionando ali contra o nosso Carlos! Sara contra Carlos! Oi, Sara! Vamos bater rápido aí! Vamos lá! Sara e Carlos, eu tenho mais um vídeo pra vocês aí no telão, então podem acompanhar. O número de acidentes envolvendo pedestres está aumentando em todo o mundo, principalmente na faixa entre 15 e 19 anos. O maior problema é a distração. Segundo a organização Safe Kids, os principais motivos da distração são... A, fones de ouvidos e mensagens de texto. B, uso de álcool e outras drogas. Ou C, depressão e desgosto. Gente, valendo! Alô, pelo amor de Deus, velho! Pelo amor, essa tá fácil, né? Pelo amor de Deus! Vai, Sara, contigo! Então, eu... Então! Ela não consegue ver! Eu acho que... Então, eu vou chutar. A, a, a... Ai, a cara dela, gente! Ela é muito bem! Oh, velho! Oh, mano! Ai, gente, ela parece um ursinho, uma bonequinha! Ah, Sara, você tá certa! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ai, ponto pra nossas gatas, né? Nossa, ela parece que eu inventário essa, tá ligado? Então, gente, aproveitando, já que a gente viu essa mensagem, é muito importante, você aí de casa também, ó, não fique andando por aí, olhando no celular, o WhatsApp, dirigindo... Então, ó, presta atenção, hoje em dia tem que ter muito cuidado com isso, tá? É isso aí, Maratinha! É, Cavalo, é isso aí! Saúde em primeiro lugar! Sei, sei... Esse é o bichão mesmo, hein, doido! Vou ser partidão! Opa, mais pra cima, mais pra cima! Ai, calou! Saiu uma bota dentro do olho! Foi assim, tipo, certeiro! Vai que é uma lágrima, né? Chega o quê? Ah, mas pode! Tchau! Se você errar, você vai levar mais, Carlos! Vamos lá, João de lado, Lívia... Vamos, João! Vai, João, 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 Lívia e João. Uma mulher acabou tendo um grande prejuízo na Colômbia por causa do ex-marido. Com raiva do rapaz, que foi flagrado em uma traição, ela engoliu 9 mil dólares em notas de 100, fruto da venda de alguns bens dos dois. Uau! Já no hospital, uma surpresa! Nem todo o dinheiro foi desgastado. Quantos médicos conseguiram tirar, hein, gente? Essa é muito boa! No telão pra vocês. A, 3.300 dólares. B, 5.700 dólares. Ou C, 7.200 dólares. Valendo! Ah, meu! Vocês estão muito mongol hoje. Vai lá, Lívia. Olha, eu vou chutar. Na B. 5.700 dólares. E esses 5.700 dólares são pra você, Lívia? Certa a resposta! Pão super nas nossas belas. Puxa! Nossa, amor! Eu acho que eu vou pedir uma reunião entre vocês aí. Não dá! Tá difícil? Vai lá, Lívia. Eles não estão conseguindo bater, eu tô entendendo. Conversa com eles. Conversa! Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá! O que que é isso? Devagar! Vem pra cá, Lívia! 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 Achando que você vai sair daqui com bonechinha loira. Agora, Julian no ponto contra Letícia. Julian e Letícia, um desafio musical pra vocês dois. Cantor, MC Quequel. E a dica, partiu. Valendo! Poxa! Ninguém quis bater. Fui, partiu aonde é uma dela. Fui, partiu aonde é uma dela. Tô ligado. Eu tenho brigado com a mulher, então eu vou dar pulga nela. Fui, partiu aonde é uma dela. Fui, partiu aonde é uma dela. Basta a limão, basta a limão, basta a limão. Basta a limão. Fui, partiu aonde é uma dela. Fui, partiu aonde é uma dela. Eu vou dar pulga nela. Fui, partiu aonde é uma dela. Eu tô ligado com a mulher, então eu vou dar pulga nela. Fui, partiu aonde é uma dela. Fui, partiu aonde é uma dela. Nem é que não, que não fez. Deu efeito, né? Secionou. Que bom. Então vamos lá, Thiago, que continua ali batendo o maior papinho do Lá de Lá, né? Se eu te pego, se eu te beijo, hã, se eu te pego, hã, hã. Vai lá, Thiago, vai. Ana Carolina, nossa linda. Thiaguinho e a Aninha no porto. Suspense. Mais uma foto pra vocês do nosso telão. Nossa, essa é muito boa. Por incrível que pareça, essa moda na rede social Instagram por postar fotos em lugares turísticos com bumbum de fora, gente. Meu Deus. Lembrando que em alguns países essa prática é proibida. A rede social não exibe mais as publicações. Qual era a hashtag para quem posta esse tipo de foto? Bumbum de fora. A, hashtag chique, que pode ser traduzido como atrevido. B, boot, que pode ser traduzido como bumbum. Ou C, nonsense, que pode ser traduzido como sem noção. Valendo! Esse menino é ninja. Tinha que ser o Thi. Ó, você viveu no Instagram, Thi. Você falou pra mim que ia tirar uma foto dessa. Vai, Thiago. 5, 4, 3, 2, 1. Vai entrar. Uh! Demorou pra falar, né? E a reunião resolveu mesmo. Certo! Ponto pros gatos! Ponto pros gatos! Oh, meu Deus! Finalmente! A reunião fez efeito! Vai, minha. Vixe! Vai, não vai ser. Que isso? Venha, vai. Vai pra lá. Aninha. Ainda bem que eu sou líder, né? Essa é a pior parte pra você, né, amiga? Quem você vai indicar? Você é líder? É, eu sei. Pior parte, né? Eu sei, é a pior parte. Também não ia gostar. Tem que ser limpa, tá? Lembrando. Bruna, limpa. Bratinho da Bruna. Bratinho. Venha, Bruna. O que que é isso, meninos? É proibido aqui no Conexão também. Essas bundas brancas aí. Branca, Renatinha. Vem, Thiaguinho. A sua bomba aqui, Thi. Protege. É premiada. Torta dupla. Boa, né? Você foi boazinha com a menina. Torta dupla. Torta dupla. Bonzinho, vai Thi, por favor. Você também é Yuji. Thiago. Ô, Thiago. Não se encomenda, vai. Yuji aproveitando os dias de glória, velho. Vai, Yuji. Bontinho. Deus. Nossa, que grosseria. Ok. Olha que bonitinho. Olha lá, Bruna. Manda um beijo pros seus pais, com a família. Ai, que fofa. Vamos lá. Silvia de um lado contra o nosso Digo. Fala, Digo. Vamos, Digo. Ô, Digo, você não tá mais sujo. Cheguei. Ó, tá. Não sei que ele tava sujo. Ah, pois é. Milagre, ele tá limpinho de novo. Ai, eu tenho mais um desafio musical pra vocês. É, é sério. Vamos lá. Cantor, Rael. A dica é envolvidão. Muito boa. Valendo. Fiquei envolvidão. Ah, moleque. Ela te faz sorrir, te contemplou, o seu carinho, o seu amor. Não, não, não. Ela me complementa. Ela me faz não é envolvidão. Peraí. Onde que é? Não é, tá errado. Não é, tá errado. Não é, tá errado. Ah, errei. Ponto pra as gatas. Não é, não. Não é, não. Não é, não. Se derrubar, ela não se mora, mas ela me impede. De um jeito louco, vida de novo, sou incapaz de ir. Amor. Ai. E outra, deixa eu te falar uma coisa. Quem tinha que cantar era você, não o Renan, né? Não, foi na ideia dos caras. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, tudo bem. Tá certo, tá certo. Errou de qualquer jeito, né? Ela me ajuda. Eu vou falar, gente. Prêmio. Olha lá. Esse é o bicho ali, meu Deus. Um abração pro Rael. Prêmio, a cor tá dupla? Olha lá, líder. Coupadinha é você. Cara, que azar. Cara, eu aceito. Gente, sério, ele tem uma barba bonitinha. Vocês podem deixar a barba bem colorida. Tadinho da França dele. Um bonzinho. Bem, gostei, gostei. Vamos lá. O Júnior pode se posicionar e a nossa lista já está lá. Vamos, Felipe Franco. Vai lá. A gente se expõe apelido em todo mundo. Júnior! A grande urbanização criou novos conceitos com a megacidade. O que é uma megacidade? A, uma cidade que de tão grande funde-se com as cidades vizinhas. B, cidades com números de habitantes igual ou superior a 10 milhões de pessoas. C, cidade que é polo mundial de acontecimentos relevantes na área cultural e econômica. Valendo! Só vai. Ah! Errou! Ah! Mas que mentira! Ah! Ah! Mas que mentira! Gente, claro que não, né? Ponto das nossas gatas! O Zé Cavallo pega essa bomba e esse é com você! Capricha! Ai, deu uma lavadinha nele! Pô, que limpinho! Alguém me viu aqui! Ele gosta! Eu também não vi ninguém! Vamos lá! A próxima dupla é João Almeida e Priscila! Vamos, Jão! Vai, quem? Tudo seu, quem? Vamos lá! Você é o quem? Podemos ver, prestando atenção. Outro termo recente é a cidade global ou metrópole mundial. Até 2010 eram reconhecidas 129 cidades globais em todo o mundo. Ou seja, metrópoles que geram influência que vai além das fronteiras. Qual das cidades não é considerada uma metrópole mundial? No telão pra vocês. A, São Paulo. B, Belo Horizonte. Ou C, Rio de Janeiro. Valendo! Ô, Koken! Koken! Nossa, tá difícil hoje. Pri, letra A, B ou C? B, B, Belo Horizonte. Erro! 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 Ela respondeu o B, gente! Eu abri a vontade! Eu abri a vontade! Certa resposta para nossas gatas! Vem pra cá, Joãozinho! Mega, mega, isso mesmo! A mega mesmo vai ser as novidades que a gente tem aqui em julho pra vocês! A mega e foi pra casa, pra geladeira pega catumbaba. Depois do Scott, ela ficou animada. Tive que saber no que você queria. Ai, que delícia! Não é brilhada? Já pode ficar pelada. Adoro a mala, que delícia! Opa! Opa! Venha! Venha, nosso fio maluco! Nutelão pra vocês! Quem será o escolhido? Uh! Ah! 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 E o nosso narrador tá lá. Bem você, vá lá, Bruno. Espero que eu tenha que eu dar essa super toca. Vá lá, Vendizel. Nossa, ele vai com uma paciência. Vá lá, Vendizel. Pergunta só pra você. Olha que maravilha. O prefixo trans, na palavra transposto, tem o mesmo sentido que o prefixo. A, ultra em ultrapassado. B, per em percorrido. Ou C, retro em retrocedido. Contigo, meu amigo. A, B ou C. Trã, 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 trã. Nos doutores. Trã, trã. Vai. Três. Eu vou de... Um. Vai lá. C, de certo. 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 C, de correto. C, de... Então vamos lá. Aninha, nossa líder, pegue lá aquela super torta. Porque a resposta correta é ultra em ultrapassado. A letra A. Vem pra cá, Vendizel. Ok. Pode. Oh, potência. Pode, claro. Tá. Lógico. Lógico. Dança, Vendizel. Dança. O líder quem comanda. Dança, Vendizel. Senta aí, Vendizel. Tira o bonezinho. Dança, Vendizel. Dança. Olha, o Letizel, olha que fofo tu, meu. É o que fofo tu, meu. É o que fofo tu, com a câmera. Eu não tava com a câmera. Capricha, capricha, Letizel. Nossa. Nossa, Lê. Nossa, Lê. Por isso que eu gosto dela, Brasília. Olha só. Dança, Vendizel. Dança. Dança, meu amor. Opa, opa. Ele gosta. Vendizel. Vendizel, a gente tem quatro câmeras pra você. Pode usá-las. Uma, duas, três, quatro ali, ó. Vai. Balanças! E vixe! Dê ou dou uma voltinha. Retorne do seu lugar. Dizem, você é ridículo. Enquanto isso, vai o Vitor se posicionando. Coloca a Micaela, vai lá, Mica. E vixe! Que o nosso Yudi já está lá. Presta atenção vocês dois, que depois vocês falam que não estão ouvindo. Você me paga, moleque, você me paga. Qual é o recurso de expressão ou figura de linguagem que atribui sentimentos humanos e palavras a animais e coisas, como, por exemplo, na frase As árvores pedem socorro. Opção A, sinestesia. B, alegoria. Ou C, prosopopeia. Valendo! Letra C. Letra C. Nossa, ela está tudo nervosa aqui. Estou nervosa porque ela toma ela nele. Eu ia acertar isso aí. Qual que é a resposta então? Letra C. Qual que é? Aqui está ali. Lê aí, ó. Nossa! Ela nem sabe. Ela nem sabe. O que aconteceu, Mica? Está escrito ali? O que está escrito? Você chupou? Prozou a papeia. Prozou a papeia. Fala de novo. Renan! Certa resposta! Palhaça, querida! Ponto, minhas atas! É isso aí! Quem é o cantor? Só quem está limpo, hein? Só quem está limpo. Só quem está limpo. Mua! Mua! Vai, meu grande amigo de hoje. Vai, Mazarofa! Mazarofa está limpo. Como é bom ser líder, mano. Nossa! É muito bom ser líder. Até o final, né? Pois é. Aguarde, né? Ih, bicho! Nada! Ah! Mas eu tô rindo à boa Não te abre. Ele gosta. Já tava. Tem paradinha, gente! Vai, Anitta, se arrasa! Ah! Beijo! Céu pichão rindo. E Julia do outro. A Julia já tá lá na paradinha. Ô, Julia, você sabe cantar a paradinha também? Ele gosta. A paradinha... A paradinha... A paradinha... Ah, 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 ah... Eu só não sei falar espanhol. É? Pra quem não sabe aí de casa, a Julia também é a nossa cantora. Essa conexão. Ela canta. Não é só o choque que canta, né? É. Vai, choque. É, paradinha pra ela. Vamos lá, gente. Perguntinha, Renanzinha e Julia. Vamos lá, gente. O movimento dos trabalhadores rurais sem terra pode ser considerado uma continuação de qual movimento que teve início em 1945? A Ligas Camponesas. B Cangasso. Ou C Carismático. Valendo! B! Nossa! Sim, né? Pelo menos uma. Vamos, moleque. Letra A. Bem. Foi, foi, foi. Ele acertou. Ligas Camponesas. Ele estudou. Tô estudado. Certa resposta. Certa resposta. Certa resposta. Certa resposta. Finalmente. Vamos. Ele acertou. Você não vai fazer isso. Ele conseguiu. Graças. Renanzinhos. Parabéns. Parabéns. Valeu. Vai lá, Zé Cavallo. Eu peguei uma boa. Vai pegar essa aí. Eu não via, eu não via, ser tudo hoje bom. Oh, oh, oh. Tua boquinha, tua boquinha, me marcou com batom. Oh, 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 oh. Dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão. Dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão. Dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão. Dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão. Pega a porta. É pra tu obedecer. Bota a mãozinha no chão e começa a remexer. O Livinho que vai mandar, é pra tu obedecer. É pra tu obedecer. Bota a mãozinha no chão e começa a remexer. Isso aí, Renan. Aê, meu moleque. Júlia, que bonitinho você. Foi todo fofo. É pra tu obedecer. Não dá nada. Aê, 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 aê. Aê, 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 aê. E é bem contigo mesmo agora, Letícia. Já fica aí. Cadê a quinta do lado? É a Bruno? O Bruno? O Bruno. Seu amigo. Gente, olha isso aí. Ele gosta. Olha isso aí, que horror. Bora, a gente vai ganhar que o papai Smurf chegou. Papai Smurf. Vai, papai Smurf. Mostra como é que se faz. Dê exemplo aí pra galera. Pergunta pro papai Smurf pra ler. Olha a cara da Letícia. Letícia tá nervosa hoje. Nossa, ela tá que tá sangue no olho. Olha ali, ó. É o Rudat Saia. Gente, essa mulher é bonita. Só te falo isso. Dá um close nela, câmera, porque ela é muito gata. Ela é linda demais. O nosso Bruno não passou a ler, mas tudo bem, vai. É, vai. Um estudo feito pela... Ó, presta atenção. Um estudo feito pela Universidade da Califórnia em relação à curtida em redes sociais detectou que... Opção A. Os usuários de redes sociais tendem a curtir os posts com maior número de curtidas. B. Os usuários não se importam com as curtidas em seus próprios posts. Ou C. Os usuários tendem a não curtir postos que não contenham aventura ou perigo. Valente! Ah, garoto! Meu Deus! O que que é isso? A, B ou C, Lê? É, letra A. Letra A, porque elas entendem tudo de redes sociais, né? Não acredito. Não acredito. Não acredito. Concordo também, né? Concordo. É isso aí. Ponto para as suas gatas. Ó, Vin Diesel, mano. Não cansa de levar a tortada, velho? Não cansa. Não. Dança, Vin Diesel, dança. Dança, Vin Diesel, dança. Vai, velho. Vai. Vamos, Vinho. Ronaldo, Jardim. Pera, cara. Papai Smurf. Papai Smurf. Aí, premiada, torta dupla. Aqui, ó. Eu vi. Eu vi. O que eu olhei? Vamos lá no cavalo. Ou é aqui? Torta dupla. Pega aí. Não, toma a torta. Toma a torta, mas tudo bem. Letícia, agora o chapeuzinho. É a terceira. É o malho. Vai lá, Zé Cavalo. Ó a sua música, Zé. É, 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 é. Agora ele vira... Agora ele vira o papai Smurf, ó. Ih! Ele tá parecendo os bonequinho da Tim. Ela tá com seto de vengança, Letícia. Tá parecendo os bonequinho da Tim, ó. Tá parecendo os bonequinho da Tim, ó. Eu tô com medo de falar. Eu já vim pra casa de fazer uma beira. Diga-me o que você vai fazer. Eu vou fazer uma fã. 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 Ai, gente, sério. Eu só quero... Eu quero lembrar o nosso... Nosso Ludo, nosso Victor de uma coisa. Se caso você perder, você vai ficar sentadinho ali. Imagina o que ela vai fazer contigo. É, vai fazer quem? Prometeu, peixinho... Não, a mechinha é domingo que vem. Eu tô falando o que vocês vão fazer com ele. Eu nem toquei meu cabelo dele. Ah, Ludi não chora. Ai, Ludi. Tá todo fofinho. Tantos anos de amizade e tal. Oi, Ludi. Você é líder, cara. Chora, chorão, chorão. Chorão. Tá com medo, né, meu amorzinho? Fica ali no teu peito. Elas não vão arrumar nada hoje. Você vai ser uma chiminha. Victor, vai você lá. É eu? Ah, eu? Ah, não. É, vai. E a Bruna? Cadê a Bruna? Ih, gente, a Thali chora. Ai, um desafio musical. Vamos dançar. Vamos lá. Grupo. Aviões do forró. Ai, eu amo. Dica. Tô limpando você da minha vida. Fácil. Fácil. Valendo! A Micaela ali. A Micaela cantando ali do lado. Sai daí, Micaela. Vai, gente. 4, 3, 2, 1. É isso aí. Ninguém sabe? Nenhum dos dois? Não. Então, DJ, solta o som e vamos curtir essa música. Gostar? Nunca conheço a vez. Não. Ta limpando. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Não tá bem difícil. Ta limpando você da minha vida. É eu. Ta limpando. Você da minha vida. Vem, vem, vem. É aviões! Tá vindo alguém, em prazer de avisar. Como nos irá dar mais pra patés que o mundo Vamos continuar, ó E com esse placar, gente 16 pras gatas A 8 pros nossos gatos Aê, vamos chegar, vamos chegar A gente vai pra reta final que é Errou, dançou E aí, galera, ó Vamos acertar tudo Agora sim, nossa reta final Errou, dançou Tudo pode acontecer 16 pontos a 8 Seguinte, meninas, vocês podem eliminar 3 gatos Aninha, quem você tira? O Vitor Esse O Carlos E o Iago Vai, Iago, vê ela apontando pra ele Senta aí O restante, posicione aí Como é que você sabe? O Diúdi, você fica do lado de lá e a Aninha do lado de cá Preparados? Meninas, atrás do púlpito também Errou, dançou Vou fazer perguntinhas Sem tempo de ficar pensando, ok? Rapidinho, respondendo 10 perguntas, na verdade, pra ser bem exatas E quem? Venceu, venceu, né? Prontas? Ok? Renan, começando no púlpito Contra a Letícia Primeira pergunta do Errou, dançou Os Estados Unidos estão discutindo casos Letícia Letícia, você está eliminada Esse rapaz Esse rapaz é brasileiro Adotado por uma família De italianos E o primeiro negro Nessa unidade De elite Qual é o nome Dessa unidade De elite? A Regimento Coracere B Regimento Coracere Estela, você está eliminada Tchau Meu time está muito bom Isso aí, Renan Vamos lá Renan continua no púlpito Contra a Vanessa Errou, dançou Presta atenção que agora é na hora da nossa charadinha Eu vou começar com as gatas, tá? Sempre as ladies first O que é o que é? Primeira dica Caminha sem pés Qualquer coisa, vamos lá Chuva Chuva? Não Voa sem asas Avião Ah, nossa Que burro Que burro Pera, tem que rir, né? Não Rolou com o bicho Que está pra ver o filme, meu Não é Três Muitas vezes Não para quieto E pula de um lado para o outro Vamos, gente, rapidinho Vento Vento Vento, também não Outras vezes Está concentrado Que nada tira atenção Vamos, gente, Renan Rapidinho Pensamento Vanessa, você está eliminada Ah, mulher Certo Meu Deus Quem falou Renan Continuando puto Contra Alissa Renan e Alissa Peguem ali, ó Papel e canetas nas mãos Por favor Calma aí, calma aí que não tem aqui Hoje, 25 de junho É aniversário do nosso colega Fernanda Lima Quantos anos ela faz? Cinco Quatro Três Dois Um Renan, você está eliminada Ela faz exatamente 40 anos Alissa acertou Quarenta Vamos lá Alissa no púlpito Contra Digo Digo e Alissa Chegou a hora do nosso stop Vocês vão ter que falar frutas Com a letra G de gato Começando com as gatas Goiaba Graviola Vamos lá, rapidinho Guaraná Jambuia Desiste, existe Desiste, existe Vamos Cinco Quatro É com J Digo vocês Jambuia com J Alissa continua no púlpito Vamos lá, a gente não consegue ficar sério Porque é muito engraçado Era com J Contra a Vinicius A Jambuia Sensacional Descento e gostosa Prendendo a Papai Smurf Vamos lá, a Vinicius Papai Smurf Contra a Lisa Novamente no telão pra vocês Podem olhar ali a imagem Esse cãozinho simpático É o mais novo recruta Da divisão K9 Da polícia de Taiwan Ele está sendo treinado Para agir no combate A Opção A Terrorismo E Protestos B Assaltos a bancos E roubo de cargas Ou C Tráfico de drogas E ameaça de bomba Valendo Letra C Bendito Você está eliminado Bendito A Lisa está comandando Vamos lá, próximo Tiago no púlpito Contra a Lisa Qual é o motivo De as tatuagens Desbotarem com o tempo Essa é muito interessante A A luz do sol Cria um desgaste na tinta B Os glóbulos brancos Tentam eliminar a tinta da pele Ou C A qualidade da tinta Tem prazo de validade Valendo A luz do sol A luz do sol Cria um desgaste Da tinta Eu acho que a letra B Tiago, você está eliminado Correto é Os glóbulos brancos Tentam eliminar a tinta da pele A Lisa continua no púlpito Contra Felipe Felipe Me recrutaram Felipe e a Lisa Existe um bioma Que captura mais gás carbônico Que todas as florestas do mundo Juntas Mesmo apesar de ser Um dos menores biomas do mundo Já que ocupa apenas 3% da terra Estamos falando de qual bioma? A Pântanos B Tundras Ou C Savanas Valendo 5 Alternativa A Pântanos A lista você está eliminada Vamos pro jogo Micaela contra Felipe Errou, dançou Presta atenção Vamos lá Mais uma rapidinho Se os nortes americanos Cismarem Acabou a farra da internet Eles mantêm Uma espécie de chave Distribuída Entre várias pessoas Pelo mundo De um cofre Com os códigos Que podem desligar A internet Quantas pessoas Tem essas chaves Que podem acabar Com a rede No telão A 14 pessoas B 10 pessoas Ou C 7 pessoas Acho que as redes sociais Tem que continuar bombando E muito né Por isso Vocês tem que continuar Conectadinhos Aqui com a gente Porque em julho Tem muita novidade Games novos Ai, tudo novo aqui Vocês vão amar Eu tenho certeza Porque o nosso elenco Já tá apaixonado Micaela e Felipe Opção A, B ou C Valendo Caramba Tô voando Não tá funcionando Era agora 14 pessoas Chutei Micaela, você está eliminada Felipe contra Bruna Bruna, presta atenção Felipe Vamos lá Errou, dançou Tem ali ó Papel e caneta Nas mãos Por favor Os dois Peguem papel e caneta Vamos acertar Gente Hoje Que também é aniversário Do ator Wagner Moura Quantos anos ele faz Cinco Quatro Três Dois Um E aí Levantem 48 Você 45 Como vocês sabem Quem estiver mais próximo Pontua, né Ele completa hoje 41 anos Felipe, você está eliminado Reação aí Por favor Bruna contra Julian Julian e Bruna Pra vocês Cerca de 2 mil cristãos morreram nas arenas romanas durante o império Quem é considerado o primeiro cristão a ser devorado por leões no coliseu Uau A, Santa Blandina B, Santo Inácio de Antioquia C, São Policarpo Valendo B Como ela é delicada, né Julian, você está eliminado Julian, você está eliminado Bruna contra Junior Errou, dançou A revista Nature revelou a existência de um planeta com condições semelhantes à da Terra E que, portanto, pode abrigar vida como conhecemos O planeta fica na constelação de Cetos Para ter vida como conhecemos, o planeta precisaria ter no telão pra vocês Água líquida na superfície atmosfera B, um oceano de magma fervente e sua superfície Ou C, oxigênio subterrâneo Só pra lembrá-los, esta é a última pergunta Então, atenção no ar Opção A, B ou C Valendo Nossa, Junior A, B ou C A Bruna, você está eliminada Vitor, vem pra cá, porque o placar está prontos de 2 a 14 Então, vitória das nossas gatas Mais um domingo liderando Galera, obrigada pela audiência Até domingo que vem E olha só Lembrando, hein Em julho tem muita novidade Games novos E uma imagem maravilhosa Especialmente pra vocês Fiquem agora com encrenca Senta aqui, Urd Domingo que vem ele vem com uma mexinha loira Céu que chamou Ai, não é loira não É loirinha, né? Platinada Vai Vai lá, Ana Fala aquela pontinha que é mais bonita Senta aí, Urd Domingo que vem ele vem Platinado E bicho Dança, cachinho Dança Conexão Aqui, acerta Depois que começa Não se arrepende Depois que me atiça Não adianta Quando me atiça Não adianta Aos Poder E a nossa casa está bombando E agora vamos ver os melhores momentos Do programa de hoje O que vocês acham que tem que ter de diferente Para conseguir isso? Olha, eu acho que é muito da personalidade também Acho que ter um diferencial é importante Então eu falo de maquiagem Assim como muitas meninas na internet falam Mas o que tem esse diferencial É a minha personalidade Meu jeitinho de fazer Agora você ter isso como um potencializador do seu trabalho Isso é uma realidade Que hoje Se você está no mercado de trabalho Você não pode simplesmente falar Hashtag Não vou participar Mas eu adoro assistir tutorial De maquiagem Às vezes você quer fazer alguma coisa diferente Novo dia Mas será Alegria no olhar É pra você Que tem a nossa vida